Começou hoje no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida em Aparecida, interior de São Paulo, o maior encontro nacional de formação da renovação carismática no Brasil. O evento reúne coordenadores de grupos e ministérios para um momento de profunda oração, formação geral específica, escuta profética, partilha de projetos e serviços em andamento. Eu conversei com Milena Assunção, secretária-geral da RCC Brasil, sobre o evento deste ano. O ENF sempre tem uma ótima oportunidade para quem está vindo receber formação. Então todos os servos, os grupos de oração do Brasil, eles terão a oportunidade de beber da graça, primeiramente de beber da graça do Espírito Santo, afinal a nossa identidade é um batismo no Espírito Santo e além disso, o ENF proporciona as formações, formações específicas dos ministérios, dos nossos serviços, das nossas comissões. Então é um momento onde o servo vem para beber da graça e receber formação específica, receber a moção do ano, a palavra norteadora que vai direcionar, que vai guiar todo o movimento da renovação carismática católica no Brasil, nos nossos grupos de oração. No encontro formativo, a abordagem é baseada no tema vivenciado pelos membros do movimento no país. Inspirada na passagem bíblica de Efésios, desperta tu que dormes. As atividades do ENF terminam com a Santa Missa no próximo domingo. De Aparecida, Alain Toledo para o Canção Nova Notícias. Alain Toledo para o Canção Nova Notícias.